Música Melissinha Garcia, repórter Brameira tirando uma onda danada Porque hoje é lançamento de uma parceria histórica entre a Ambev e o Flamengo Para a construção do Rinho do Urubu e claro, latas personalizadas, bares temáticos do Flamengo Vai ser realmente uma grande, uma grande parceria E hoje temos a presença de ex-jogadores, o técnico mais charmoso do futebol brasileiro, Vanderlei Luxemburgo Patrícia Morim E os representantes da Ambev Vamos dar uma rodada e conversar com quem entende desta parceria Música Descobrir, talento, revelar e consagrar o futebol Um dos mais modernos seteis do Brasil sempre do mundo Nós temos loucura, veja o sujeito O Flamengo é grande, sem miserável, a partir de agora não é muito grande Música Música Primeira, estou bem na fita Bem na fita, bem mesmo Muito bacana, muito bacana Essa, esse O Flamengo já tem aí alguns meninos surgindo como o Drogue Pinha O outro menino contra o menino contra o menino contra o menino contra o menino Negueba Negueba Aliás, pé frio o Negueba que estreou, não é derrota aí para o Atlético Paraná? Não, o Atlético foi muito bom Música Agora vamos falar aqui com uma das maiores figuras também do futebol Que é o Uriguel e a Júri César, tudo bem Ju? Legal, felizão, estou aqui na minha casa Na minha casa Na minha casa Hã? Na minha casa Esse começo todo, esse tijolinho Puxa vida, adorei Já vou comprar o meu E seria o número 11 Estou forçando Legal Teve o lance de um pênalti, né Que você jogou Meu pai que me conta isso Maravilhoso Com sorriso, orelha, orelha Olha que meu pai não é flamenguista Mas ele fala com o Cairninho Danado De um pênalti Que você jogou Maravilhoso Água na cara do... O que foi isso? Água na cara do... Como é que foi esse lance? O repórter está ficando louco Não, não foi comigo não Não, não estou lembrado Essa não Não, não estou lembrado Atenção do goleiro E aí chuta Bom, eu estou aqui do lado De uma das personagens Mais emblemáticas Do Flamengo Que é a torcedora paixão Dos pés e a cabeça Que é a dona Zeca Tudo bem, dona Zeca? Tudo bem, graças a Deus O que a senhora está achando Desse momento especial Do Flamengo com o Novo CD E essa parceria com a Brama Com a cerveja queridíssima É, é uma parceria muito boa Porque a torcida do Flamengo É uma par... É, quer dizer... É, quer dizer... Porque a torcida do Flamengo É uma par... É, quer dizer... Eu sou muito torcedor Porque às vezes Até a gente perde as contas, né? Então vai ser uma parceria Muito legal Muito bacana Legal Dona Zeca Pera pra gente também Por baixo dessa roupa também Calcinho, sutiã É tudo rubro-negro? Não, está o colão Pode vir Ah, é o colãozinho Colãozinho, rubro-negro Sim, eu não posso mostrar, né? Que vai pegar mal Pra caramba Não, a calcinha é branca É vermelhinha É preta Preta e branca De um jeito... Não, não, não Pelo amor de Deus Aí minha periqueta não vai gostar Bom, galera do Brameiro Futebol Clube Eu estou aqui ao lado Da musa do Flamengo Sim, é Gente, Patrícia Mourinho Está aqui com o primeiro Tijolinho Primeiro tijolinho, né? Já gastei meus 250 reais Já comprei meu tijolinho Agora é com você, torcedor, né? Vamos ajudar o Flamengo A construir o futuro Pois é O torcedor nessa hora Não pensa nem dinheiro Não pensa nada Agora pro torcedor brasileiro Pro flamenguista Dois tijolinhos É quase um salário mínimo E como é que vai tomar a brama No final do ano, Patrícia? É, mas Como é que a gente faz, né? Tem que dividir aí Faz uma economia de 25 vezes Que pode comprar em 5 vezes O problema é que manter um time competitivo Construir as instalações Que o Flamengo precisa Como é que a gente faz? Tem que dividir aí Em tempo recorde Porque está muito atrasado, né? Dos outros grandes clubes Exige um esforço de todos nós Bom, a repórter Brameiro Agora está devidamente muito bem acompanhada Eu estou aqui com o gerente de marca de D'Ambev Rafael Puccinelli Tudo bem, Rafael? Tudo bem, e você? Bom, agora é melhor ainda, né? Porque agora o torcedor vai poder beber Uma brama tematizada Exatamente Isso é uma das ações Que a gente tem feito aqui no Rio de Janeiro De ter mais proximidade com o torcedor Então o rubro negro agora Tem uma lata customizada Atrevo a dizer que não é uma lata decorada É uma lata colecionável Todo torcedor rubro negro Vai ter vontade de ter ela em casa Pois é, agora é o seguinte Além das latas tematizadas com os clubes Vocês também vão ter os bares temáticos Que eu acho que isso vai ser um sucesso absurdo Agora, por exemplo, no Bar do Flamengo Vai dar para ver um jogo do Vasco? Bom, aí... Com certeza não Qual o seu time, Rafael? Dá para revelar para a gente? Claro, não tem problema nenhum Eu sou o Brameiro Futebol Clube Só hoje ainda o que a Brama traz para você No Brameiro Futebol Clube Agora já com uma lata muito bacana Para você aí torcer devidamente, né? Bramerizado Bramerizado e bem acompanhado Bom, eu estou aqui com o professor Com o Vanderlei Luxemburgo Um dos maiores técnicos do futebol brasileiro Do futebol mundial Vanderlei, primeiramente um dia de festa E você no momento... Volta ao Flamengo Um dos momentos mais importantes Dessa renovação do clube, né? Sim, a minha volta ao Flamengo Era uma coisa que eu planejei E voltar nesse momento Que o Flamengo está mudando, né? A sua história Tornando o clube mais profissional Mais preparado para trabalhar em futebol Então acho que eu vou ter um momento Nobre do clube E sinto orgulho de estar aqui Agora é o seguinte, Luxemburgo O Flamengo tem uma das maiores torcidas do Brasil Que está a maior torcida E a galera gosta de tomar uma cervejinha Você acha que os jogadores, né? Do Flamengo, né? Com todo um passado, né? De baladeiros, de saída Você acha que isso tem a cara da Brahma? Acho que isso vai dar pé junto com os torcedores? Eu gosto de uma Brahminha O flamenguista também, com certeza Acho que tem tudo a ver O jogador também pode tomar uma cerveja Que nem falou, moderado Obrigada, parabéns E agora vai surgir muitos talentos no CT aí No novo CT do Flamengo Muito bom Vai ser muito importante para dar qualidade A um Negueba, a um Diego Maurício Se preparar para o melhor para jogar futebol Andalei, obrigada E boa sorte nesse momento do Flamengo para você Muito obrigado Você que é super elegante Eu estreiei meu figurino novo hoje Você gostou, tu é elegante? Está bonito Você está muito elegante, por sinal Muito elegante Obrigada, Luxemburgo De bom gosto Obrigada, Luxemburgo Obrigada, Luxemburgo Obrigado, Luxemburgo Obrigado, Luxemburgo Obrigado, Luxemburgo